Valei meu Deus, é o fim do nosso amor, perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudar de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis viver como raiz de uma flor de nis E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira Porto na beleza fria de Maria, e o meu jardim da vida ressecou, morreu E o pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu E o pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu La, 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 la A CIDADE NO BRASIL